Eu acho que logo após a banca de qualificação, né, receber as broncas dos professores, mas só que valeu a pena agora no final. Como a gente já esperava, o João tá aprovadíssimo, esse terceiro, parabéns. Mas ele se saiu muito bem, então como ele trabalha numa agência de comunicação, a gente considera assim, essa é a minha ótica de uma forma geral, não só para a publicidade e para o jornalismo, mas para toda a comunicação. Ah, passou o nervosismo, né, que estava um pouquinho antes, agora já está mais calmo, agora está caindo a ficha agora. Bem apreensível no começo, mas agora eu estou tranquila, eu confiava no potencial dele. Ainda tem que ver, talvez tenha um mestrado, talvez tenha uma especialização, ainda estou vendo as opções. O João tá aprovadíssimo, esse terceiro, parabéns.